No estado de Sergipe, a Prefeitura do município de Capela anuncia a abertura de um novo concurso público. Os interessados devem se inscrever no período de 5 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023 por meio do site do Instituto CEPROD. O concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso. Legenda por Sônia Ruberti